Bom, boa pergunta. Quantos reais posso começar? Dentro do método, com 30 reais, tu pode dar o teu primeiro passo. E a partir daí, tu vai investindo. Cada um tem sua capacidade, né? Por exemplo, eu tenho alunos que têm um salário muito maior. Tenho alunos que têm um salário menor. O método é desenhado para investir um percentual do teu salário. Então, cada um vai ter uma determinada quantia de dinheiro que corresponde ao percentual. Mas, a partir de 30 reais, tu já consegue dar o primeiro passo, certo? Por quê? Porque quando eu invisto em títulos públicos, por exemplo, eu preciso de, no mínimo, 30 reais para começar a investir. Quando eu invisto em ações, tem ação que eu preciso comprar, que eu preciso de 2 reais, 10 reais para eu investir. Tem ação que eu preciso, tem fundo imobiliário que eu preciso de 3 reais, 4 reais para começar a investir. A maioria está na casa de 100 reais o fundo imobiliário, a cota do fundo imobiliário. Se eu for investir agora, se eu for investir em dólar, eu vou precisar de pelo menos 500 reais. Se eu for investir em ouro, eu vou precisar de pelo menos mil reais. Mas tu não precisa começar por aí. O dólar e ouro, dentro do método, porque tem uma linha do tempo. Primeiro eu invisto nisso, depois nisso, depois nisso, depois nisso. Tem uma escala, tem um passo a passo, uma sequência. O dólar e o ouro vão ser as últimas, porque são justamente as proteções. Então, eu tenho que me proteger de algo que eu já tenho. Se eu não tenho, não preciso me proteger. Certo? Me proteger do quê? Por exemplo, quando eu invisto em ação, eu tenho que ter o dólar para compensar, porque geralmente, quando a ação sobe, o dólar cai e vice-versa. Quando a ação cai, o dólar sobe. Então, para eu iniciar, eu preciso de 30 reais.